Vá ali, vá ali! Ei! 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 Alta o fogo! Encosta à direita! À direita! Ei! Ei! Vou-te passar! Vou-te passar! Venha em mim! Rangelhas curtas! Amor! Oh, avó! Figa preto! Na frente! Clip! 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 E aí E aí E aí E aí Alta o fogo encosta à direita À direita E aí Vamos passar Vamos passar Enemim Trajadas curtas E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau.